Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa quarentena, hoje dia 22 do 4, eu estou em casa, muita chuva, ó Aqui na Tejussuoka, Ceará Trovejou, relâmpagos, muita chuva aqui na cidade de Tejussuoka Mas eu estou aproveitando essa quarentena para estar em casa Para fazer alguns vídeos também pelo Youtube Eu tenho uma coisa no Youtube, eu não sinto, né? Aliás, quem me sabe que sabe? E eu estou fazendo aqui, pesquisando a história de um jogador cearense Um baixinho de apenas 1,56m Ele foi estrela, brilhou no Flamengo Eu não sabia, estou sabendo agora Estou colhendo fotos, alguns vídeos E fazendo a história dele para publicar na minha conta do Youtube Para vocês saberem quem é esse jogador O nome dele é Babá Ó Deixa eu ter uma noção Olha o tanto aqui de coisas que eu já pesquisei para saber quem é ele, ó É? Babá Muitas coisas Então eu vou pegar todo esse material que eu estou pesquisando E vou escrever, fazer um texto E gravar para falar para vocês, para vocês entenderem melhor, tá bom? Valeu? Valeu? Logo esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu estarei postando logo mais à noite ou amanhã de manhã, tá bom? Valeu? Enquanto isso, vem chuva, vem trovão aqui na cidade de Tejussuoka, ó É, rapaz Eita menino Falou pessoal! Valeu pessoal! Aguarda esse vídeo aí, um vídeo muito bom Você que é cearense, você que é nordestino e gosta de futebol Estou preparando esse vídeo para vocês, para saber quem foi esse Babá, né? Esse baixinho de 1,56m Que fez história no Flamengo Foi para o México, voltou e finalizou no Ceará, tá bom? Vou comentar a oportunidade, rapaz Curte meus vídeos aí Vai na minha foto do Youtube, o Rogério Sombrandão Curte os vídeos Dá uma clicada lá no sininho, né? Para alertar quando tiver vídeo novo, tá bom? Para vocês Valeu? Me ajude aí Dá uma clicada lá, tá bom? Clique em se inscrever E também, clique em curtir no vídeo E dê um like, beleza? Diga que gostou, aquela mãozinha assim, ó Tá bom? Valeu! Enquanto isso, o Luka está lá do outro lado, ó Vou estar postando aí um vídeo no meu canal em breve, hein? Se liga aí Valeu! Tchau, tchau!